Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo aqui a Angela Machado, que é professora de História, gostei muito que eu gosto de História, todo mundo acha que eu sou burrão, mas eu adoro História, tudo bem, se ela me fazer pergunta aqui eu vou errar, e também é pré-candidata pelo PSOL para o governo aqui do Paraná, e ela topou bater esse papo comigo aqui, ó, ela é do PSOL, 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 né, não é cerveja, PSOL, PSOL, como é que fala? PSOL, PSOL, né, PSOL, tudo veio muito partido novo aqui, agora tem o PSOL aqui para defender outras ideias, que devem ser um pouco diferente, né, acredito eu, já falei para ela que eu não manjo mundo de política, ela já está ligada. Muito diferente, principalmente do novo, totalmente diferente do novo. Então, qual que é a premissa do PSOL? PSOL é partido, né, de socialismo e liberdade, então, o nosso partido, ele defende, né, as causas sociais, o socialismo, a justiça social, é um partido que nasceu justamente de uma, de discordâncias, né, com o PT, porque os fundadores do partido eram do PT, então, por discordar do PT, inclusive foram expulsos, né, do PT, esses, né, os primeiros, Luciana Genro, Luiz Helena, né, então, eles que fundaram o PSOL, alguns anos depois, o PSOL é fundado aqui no Paraná também, e em 2020 nós elegemos os dois primeiros mandatos no Paraná, né, de vereadores, um em Ponta Grossa e outro em Quedas de Iguaçu. Então, aqui o PSOL ainda é meio incipiente, mas nós estamos trabalhando muito para que a nossa candidatura apareça, a gente já tá, assim, aparecendo nas pesquisas eleitorais, o que mostra, assim, que tem espaço, né, na esquerda aqui no Paraná, porque as pessoas têm muito, assim, uma visão de que Curitiba é muito conservadora, de que Curitiba, né, defende, assim, muito Bolsonaro, bolsonarismo, mas aqui também tem bastante espaço de luta, né, o Paraná é um estado de luta, aqui nasceu, por exemplo, o MST, né, o MST, nasceu em Cascavel, né, as ocupações das escolas de 2016, né, que foram um importantíssimo movimento, né, que depois ganhou o país, mas começaram aqui no Paraná, então aqui tem bastante gente de luta, eu sou fruto disso, né, eu, eu, em 29 de abril de 2015, eu estava entre os professores que estava levando bomba do Beto Richa, né, do Franciscini, que era secretário de segurança, que foi, inclusive, nesse momento que eu resolvi, assim, que eu tinha que entrar para a política, porque eu estava, né, numa greve com os demais categorias, naquele ano que eles queriam, como que eu posso dizer, confiscar a previdência dos servidores públicos, então várias categorias estavam em greve, e ele queria que os deputados aprovassem esse confisco, e nós estávamos na praça tentando cobrar dos deputados que não votassem nesse confisco, né, e aí, para garantir que nós não entraríamos na Assembleia Legislativa, que a gente não deixaria, né, que acontecesse a sessão numa boa, ele mandou quase 4 mil policiais cercar o centro cívico e ia com bombas, gás lacrimogênio, cachorro, cavalo, atacou, né, todos esses servidores. Inclusive, uma foto minha que ficou bem conhecida, que saiu na Gazeta do Povo e tudo mais, né, retrata, né, um pouco disso, mas eu digo, assim, que é só um um símbolo do que foi, né, todo o 29 de abril, de todo aquele massacre. De que ano? De que ano? 2015. E foi aí que eu comecei a me interessar por política, achasse, aliás, interesse por política eu sempre tive, mas me organizar politicamente, pensar que eu tinha que procurar um partido, que eu tinha que, né, organizar a minha indignação, sabe? Que não era só, assim, fazer greve, que não era, né, só votar, que eu comecei a entender que se você não faz política, tem outras pessoas fazendo o seu lugar, né, então tem pessoas votando em quem você não quer eleger, tem pessoas, né, fazendo parte de movimentos, então eu vi que eu precisava me organizar, então foi aí que eu entrei no PSOL, e que é totalmente diferente do novo, porque o novo... É liberdade de... do Estado e o PSOL não. O novo, no caso, ele é um partido que ele, primeiro assim, ele é de grandes empresários, de pessoas muito endinheiradas, né, bem o contrário do PSOL, e eles pregam, né, assim, o neoliberalismo, o liberalismo na economia, né, então eles, tudo que for pra privatizar, pra terceirizar, eles são a favor, né, nós do PSOL radicalmente contra tudo isso, né, nós achamos que privatizações, que terceirizações, elas só precarizam a vida das pessoas, dos trabalhadores, né, então, por exemplo, quando uma empresa terceiriza um serviço de limpeza, na escola que eu trabalho agora tá assim, né, então a... os funcionários são de uma empresa terceirizada, eles estão ganhando, é... 30%, 40% a menos do que quando, há dois anos atrás, que eles eram funcionários do Estado, porque quem fica com uma parte, né, desse... desse dinheiro aí, do salário deles, é a empresa terceirizadora. Então, as privatizações, mesma coisa, né, então agora, por exemplo, se falando de privatizar, é... Eletrobras, né, a nível nacional, é... aqui no Paraná, a Copel, né, a Copel é uma empresa que era 100% paranaense, né, que era 100% paranaense, que foi criada justamente pra que as pessoas... não é... ela não foi criada pra dar lucro pra acionista, ela foi criada pra prestar um serviço de qualidade pra população, pras pessoas terem, né, energia elétrica. E ela começou, é... quando você privatiza, eles não vão pensar na qualidade dessa energia elétrica chegando na casa do consumidor, nem no preço e nada disso, vai se pensar no lucro dos acionistas, né, então, assim, e nós somos radicalmente contra tudo isso, né, por exemplo, é... quando se fala de direitos trabalhistas, é... o PSOL, ele luta justamente, é... bem ao contrário do que você vê aí, eu não quero ficar citando de novo o partido, mas, assim, é... eles acreditam que a carteira verde e amarela, por exemplo, é... soluciona as coisas que as pessoas passarão a ter mais emprego por causa da carteira verde e amarela... O que é a carteira verde e amarela? É uma carteira que... é... as pessoas não têm os mesmos direitos que está na CLT, então, eles dizem que você pode negociar com o patrão, mas a gente sabe muito bem quando tem uma negociação de um patrão com o empregado, quem que vai sair na vantagem? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. É, pode ser, mas não é uma regra. Né? O patrão vai... vai dizer, assim, olha, só que eu não pago, sei lá, vale transporte. Se a pessoa está precisando do emprego, ela vai... ela vai topar aquele emprego, mesmo com essa condição, sabe? Então, assim, é... são coisas, na verdade, que precarizam o... a vida do trabalhador. Então, nós somos contrários a tudo isso, né? Nós queremos que as pessoas... a gente diz assim, ó... Que, na verdade, ó, desde 1500... eu sou professora de história, né? As pessoas aqui no Brasil, elas vêm governando... são homens, brancos, ricos, e que vêm governando para os seus pares, né? Eles não governam para os 99% da população, que são mulheres, que são negros e negras, LGBTQIA+, trabalhadores... não pensam nessa massa, né? De pessoas que não é uma minoria, é uma maioria, né? Então, a gente diz que por isso que é preciso ter a representatividade de mulheres, de LGBTQIA+, de negritude, de indígenas, né? Enfim, de vários outros segmentos na política, para que eles vocalizem o que essas pessoas precisam, realmente, tá? Entendi, entendi. Eu estava falando aqui que ela está usando o Partido Novo com muita referência, porque eu entrevistei muita gente do Partido Novo, e como eu estou sendo educado na política agora, eu estou usando isso de referência para fazer algumas perguntas para ela, alguns comparativos. Então, ela está usando o Partido Novo para poder me educar, me explicar algumas diferenças de um para o outro. Pronto? O professor é professora, né? Já pega, sabe tratar bem o aluno, né? Então, é por isso que ela está citando bastante o Partido Novo. E aí, eu vou usar o gancho que eu andei aprendendo, em relação à liberdade econômica que eles falam muito. Eu gosto. Eu simpatizo com a liberdade econômica de você poder, qualquer um poder trabalhar sem muita burocracia. É uma das coisas que eu mais ouvi eles falarem, e eu gosto muito, de você descomplicar. Eu sou um cara, eu, Daniel, não gosto muito de burocracia. Detesto. Detesto. Se eu puder não fazer um contrato... Muita gente que contrata para a produtora, precisa de contato... Não. Eu nem me incomodo. Sabe o que é chato? Eu acho que atrapalha. E eles falam muito sobre isso. Sobre você, pô, pode empreender, você tem que ter muita burocracia, dificuldade para abrir. Eu não estou dizendo empreender uma mega empresa. Estou falando empreender. Uma pessoa vai lá vender espetinho de carne na esquina. Daquela coisa da pessoa ter essa escolha, ganhar mais, coisa do tipo. Qual que é a opinião, a sua opinião, nem do partido, mas a sua opinião em relação a essa liberdade que eles falam? Bom, vamos lá. Primeiro, eles falam bastante, realmente, de empreender, só que a gente tem que tentar não confundir empreender, empreendedor, com um serviço precarizado. Porque, por exemplo, vamos falar lá do entregadores de aplicativo. Tá. Então, será que realmente ele não tinha outra coisa melhor para fazer na vida dele? Será que o sonho dele era ser, assim, aquele, ah, não quero ter carteira assinada, não quero tal. Então, o meu sonho é ser entregador de aplicativo? Carregar comida nas costas e estar com fome? Trabalhar dia e noite, uma corrida atrás da outra, no trânsito, na chuva e tudo mais? Com riscos, né? Com riscos, bateu a moto, o prejuízo é dele e tal, e tal, e tal. Será que ele faz isso, assim, porque ele quer ser um empreendedor ou porque ele não teve outra oportunidade? Bom raciocínio. Será que a pessoa que se tornou um Uber, ela se tornou um Uber por quê? Porque ela queria realmente ser um Uber ou é um professor que está fazendo um bico lá para aumentar a renda? Um, sei lá, um recém-formado de engenharia que não está tendo oportunidade do primeiro emprego, então vou fazer um Uber, né? Então, a gente tem que ver esse tipo de coisa. Quem faz lá o bolo de pote? Faz bolo de pote por quê? Sabe? Porque eu tenho que conciliar o trabalho, o meu trabalho, ganhar, né? Ter uma renda e meus filhos e tal coisa, eu não consigo uma inserção no mercado de trabalho decente, então eu faço isso para ganhar dinheiro, sabe? Então, essas coisas que a gente tem que pensar que isso é a raiz dos problemas. Que por um lado, quando se fala assim, ah, ser liberal, né, na economia, a impressão que dá, né, a palavra liberal já te dá, assim, uma impressão de coisa boa, né? De que assim, ah, então é bom, né? Não ter a burocracia, eu também não gosto de burocracia. Mas, assim, tem que cuidar para não confundir burocracia com falta de garantias, de falta de direitos e muitas vezes essas coisas, até mesmo pela falta de oportunidades que a pessoa tem na sociedade, leva ela a essas coisas. Então, por exemplo, mais uma vez, vamos lá, um filho de uma pessoa rica que estudou sempre numa escola boa, particular, cara, com aula de inglês e tal e tudo mais, ela vai ter a mesma oportunidade de emprego do que uma pessoa que estudou, né, sei lá, nunca teve uma oportunidade de fazer inglês, teve uma formação precária e tudo mais. Mas os dois, na mesma idade lá, né, eles vão ter as mesmas oportunidades de emprego, né? Então, assim, por que que um daí vai para esse mercado que é informal e que daí eles ficam dizendo, ah, que legal, vamos, né, vamos, todo mundo vai ser empreendedor, né? Mas a gente tem que ver o que está por trás disso, que tem muitas pessoas que não é porque quer ser um empresário, uma coisa assim, que é por falta de outras oportunidades que acabam se tornando aquilo. Claro que a gente não pode generalizar, tem histórias fantásticas de pessoas que realmente começaram do nada, tal, e fizeram as coisas, mas isso não é, assim, o... Não é o comum, sabe? Não é o padrão, sabe? Tá, mas por exemplo, esse entregador de aplicativo ou que está fazendo um bolo de pote, que quer ter um emprego e ele não está tendo, ele depende, deixa eu entender o raciocínio, depende de uma empresa privada. Nem sempre. Nem sempre, tudo bem, ele pode estudar e prestar concurso público, ok, mas às vezes a pessoa está no aplicativo porque ela não teve a mesma educação, ela entra naquela tua linha de raciocínio. Então ela não tem preparo para entrar num concurso público, ela pode até tentar, mas provavelmente as chances dela fracassar são imensas, então ela vai depender do CLT, da empresa privada. Dessa empresa privada, ela tem que ter condições, boas condições para conseguir empregar as pessoas da maneira certa, com todos os direitos. Concorda? Tá. No Brasil hoje, que empresa que é saudável? A minha não é. Você entendeu? A minha não é. É difícil, é tributo, é imposto, é dificuldade, banco não ajuda, governo não ajuda. Entendeu? Você tem ali para... Vai conseguir um empréstimo no BNDES. Eu já tentei, já tive grandes empresas. Já tentei, não consegui. Eu tinha uma empresa, eu falei aqui para o cara do Partido Novo. Falei, cara, eu tinha uma empresa que faturava 600 mil por mês. 600 mil por mês. A minha conta era do Banco do Brasil. E o meu CNPJ tinha 18 anos, que eu peguei um CNPJ que eu já tinha. Eu não consegui empréstimo porque eu trazia a conta de luz. E eu entrei no score baixo. Eu não consegui R$1.000 de empréstimo para o capital de giro. Então eu não tinha condição de expandir, de manter uma equipe. Então eu mais demitia pessoas do que contratava. E aí qual que é o medo do empresário? O cara fala, eu vou me virar. Eu vou ter que ter menos funcionário. Aí começa o problema de você não ter porta para as nossas pessoas. E essa pessoa que você acaba tendo que demitir. E eu não sou um cara, a Lola trabalha comigo há muito tempo. Eu não sou um cara que eu não valorizo o meu profissional. Sabe? Mas às vezes não tem como a gente fazer a coisa acontecer. Porque o empresário também não tem o incentivo de outros, do banco, do governo. É o que eu sinto, a minha opinião. Se eu estiver errado, por favor, me ensine. Não, você está achando que eu estou aqui para ensinar tudo. Não, é porque eu não entendo. Eu tenho muita coisa que eu não sei também, sabe? Mas assim, por exemplo, isso que você está falando, a gente tem que pensar o seguinte, que tem muitos, muitos, muitos governos que eles ajudam os empresários sim. Os grandes. Os grandes. Os grandes. Eu estou falando do médio. Então assim, nosso governo pessoal, por exemplo, por isso que a gente se diferencia muito dos outros, é justamente isso. Porque a gente quer governar para os de baixo, ter crédito barato, ter fomento para os pequenos empresários, para os pequenos produtores, para os pequenos agricultores, para a agricultura familiar, para esse tipo de pessoa. Porque os grandes já vão muito bem, obrigado. O agronegócio, os mega empresários. Aqui no Paraná, para você ter uma ideia, a gente estudou sobre a economia do governo, a gente viu que Paraná é um dos estados, é o estado que mais faz renúncia fiscal. O que isso quer dizer? Que deixa de cobrar impostos, mas de quem que é? É de uma empresa pequena como a sua? Não. É, por exemplo, da Klabin, que ele fez uma renúncia fiscal de quase 13 bilhões. Então, e a Klabin, que é uma monstra da celulose, ela precisa de uma isenção fiscal dessa? Uma renúncia fiscal dessa por parte do estado? Não é ela que precisa. Quem precisa são as pequenas empresas. São os comércios que a gente tem na volta. Exatamente. Por que que na pandemia nós tivemos pessoas que triplicaram a fortuna que tinha, que se tornaram bilionários e nós tivemos tanta gente falindo, fechando as portas? Aqui, tudo que você andou aqui, tudo novo. Exatamente. Eu tinha duas salas aqui. Então, é exatamente isso, porque os nossos governantes, eles, é exatamente isso, eles governam para os de cima, para quem já tem, para quem não é quem realmente precisa, né? E o socialismo e liberdade é justamente isso. É socialismo que é de socializar, não quer dizer, é necessariamente, nossa, o Brasil vai se tornar socialista amanhã, né? Comunista, não, não é isso. É ter justiça social entre as pessoas, em que as pessoas têm as mesmas oportunidades, né? E isso, assim, quando você fala, já vem lá da educação, né? Quando um governo não valoriza a educação, a saúde, essas coisas, já vai deixar a segurança. A sociedade vai ficando com várias lacunas, onde só aqueles que realmente já têm essas oportunidades, por ter nascido numa família rica, por ter boa instrução, por ter até uma saúde decente, né? Ela tem oportunidades diferentes de uma outra. Não, isso é fato. Isso não tem o que contestar. Então, assim, é isso que precisa mudar no país, sabe? Não só aqui no Paraná, as coisas precisam ser olhadas, né? Para aqueles, os pequenos, para os médios e não, assim, para os grandes empresários, não para o agronegócio. Tá. É ter essa voz, mais ou menos o que o governo do PT fez há um tempo atrás, com o Lula. Como que é? Mais ou menos o que o PT fez com o governo do Lula há um tempo atrás. Mais ou menos o Lula, o que é a nossa diferença com o PT daí? A nossa diferença com o PT é porque o Lula, ele fez, assim, um governo de conciliação de classes. Isso. Ele fez pouca coisa, que a gente acha que ele poderia ter feito muito mais, né? O caso, assim, da reforma agrária, que poderia ter sido muito maior no governo dele, de vários programas que poderiam ter sido muito maiores se ele não tivesse, assim, tendo que agradar muito os grandes empresários. As construtoras. As construtoras. É, as construtoras, os mega empresários. Então, assim, ele fez um governo de conciliação de classes, que a gente é contra, a gente acha que não é assim que se deve governar, que tem que governar para os de baixo. Mas, entendi, entendi. Não, porque eu lembro, não sou fã dele, mas eu lembro que na época que ele estava no poder, a galera, todo mundo estava tranquilo. Tudo bem, isso aí, a conta foi cobrada lá na frente. Mas eu lembro que a galera tinha dinheiro, a galera podia comprar coisa, tinha poder de compra. Uma galera que nunca teve condição de ter um imóvel, começou a ter um imóvel, começou a ter um carro. Uma casa própria. Uma casa própria. Então, é isso. Eu acho que ele trouxe um pouquinho o equilíbrio. Eu acho que essa conta, a minha opinião, já te falei, não manja de política, a minha opinião é que essa conta foi paga e estourou no colo da Dilma, sabe? Tipo, uma hora a conta foi paga. Tipo aquele filme, o Big Short, já assistiu esse filme? A Grande Aposta? Não. Que é do mercado imobiliário americano, que é uma história verídica, que os caras facilitaram todas as hipotecas americanas, pra qualquer um, sem critério nenhum, assim, de avaliação de crédito, com a taxa de juros oscilando. E aí, assim, uma hora, os cinco malucos lá falaram, isso vai dar, deu a maior crise econômica americana, porque todo mundo começou a ter carro, deu tudo certo por um tempo, só que explodiu no colo lá na frente. Deu cinco anos depois, a conta veio, entendeu? Sim. Eu acho que, na minha opinião, eu acho que o governo dele fez muito isso. Ele, ok, fez a coisa funcionar, todo mundo ficou, oh, 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 mas explodiu lá na frente. Não tô dizendo que, de novo, não, 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 não acho, né, que ele fez ruim. De algum jeito, muita gente conseguiu ter alguma coisa por causa dele. Eu conheço pessoas que teve alguma coisa por causa dele. Não sou fã. E não sei se é mais ou menos essa, por isso que eu te perguntei, se é mais ou menos, você falou que não, que era essa a ideologia. A nossa ideologia é diferente do PT, né? Sim, você explicou. Porque ele faz essa conciliação de classes que a gente é contrário, mas assim... Ele tenta equilibrar. Mas deixa eu te falar, se você pensar hoje, hoje a gente tá pagando oito reais quase a gasolina, e do mesmo jeito as coisas estão ruins e vai estourar mais coisas lá na frente ainda. Por quê? Porque tá sendo privatizado, terceirizado, pessoas sem previdência, né, vão se aposentar mais tarde. Então, todas essas contas também serão pagas lá na frente, sabe? Então, assim, não tá bom, não. A gente tá com uma... Nem tô com essa falsa ideia, né, mas eu quero dizer assim, pode piorar ainda. Eu não duvido. Eu não duvido. Isso que eu te falei do Lula, faz sentido pra você ou falei uma grande besteira? Não, faz um pouco de sentido, sim. A Dilma, mesma coisa, né? A Dilma, por exemplo, o IPI de vários produtos, né, que daí abaixa o imposto e tudo mais. As pessoas compraram muito mais, mas por outro lado teve pessoas, assim, que se endividaram, não conseguiram pagar e aí ficaram com o nome sujo, né? Então, assim, são coisas que se faz e que depois, como você disse, dá merda lá na frente. E aí alguém vai pagar a conta. E é a gente mesmo que paga a conta. Só que é no futuro. Hoje você tá bacanão. E você lembra dele. Pô, com o Lula eu tive minha casa própria, eu consegui comprar o carro que eu queria, eu consegui... Só que aí o Lula sai e você vai explodir no colo de outro. Só que a memória fica... Ah, eu escuto muito isso hoje. Você falou isso pra mim. Na época do Lula, teve uma galera que tava... Mas eu acho que foi ali só. Foi só pra continuar ganhando essa popularidade, vamos dizer assim. Tá ali no jornal que você me mostrou, você tem apoio a ele, né? É, nós, o PSOL decidiu, né, que vai apoiar ele desde o primeiro turno. Eu sou de uma ala do PSOL, uma corrente do PSOL, que nós queríamos ter candidatura própria no primeiro turno e só no segundo turno apoiar quem fosse, né, preciso pra derrotar o Bolsonaro. Claro, porque a gente acha que a nossa tarefa número um é derrotar o Bolsonaro. Mas, assim, na votação, né, foi decidido que apoiaríamos o Lula desde o primeiro turno. Então, vamos fazer isso, vamos apoiar, porque nós entendemos que nós estamos numa encruzilhada, né, muito grande, é assim, é da civilização contra a barbárie. Então, assim, todas as forças têm que ser reunidas pra derrotar o Bolsonaro. E, nesse momento, o Lula é a melhor ferramenta pra isso, né, mas não que a gente seja, assim, grandes aliados. Também não tenho nem um pouco, não sou nem um pouco fã do Bolsonaro, não sou nem um pouco fã. E, não mesmo, e eu acho que ele não ganha a pau. Tomara que nós vamos trabalhar pra isso, né, pra que ele não ganhe. Porque, aí sim, né, que além da economia ruim, né, de todo o sofrimento que o povo tá passando, aí vai ser muito pior, porque Bolsonaro, além de tudo isso, ainda tem a questão, assim, de... Como que eu posso falar? Ah, de várias coisas, né, de machismo, de homofobia, de aumento, assim, dessa violência na segurança pública e tudo mais, que a gente vê que aumentou ainda mais, né, com o governo de Bolsonaro. Então, a gente diz, assim, que não é só derrotar o Bolsonaro, é o bolsonarismo, que é tudo isso que veio junto, né, com ele. As pessoas se sentiram, assim, empoderadas. Então, elas acham que elas podem... estão liberadas pra ser racistas, pra ser... Falar abertamente de nazismo, defender, né, você, ó, não tem um colega podcaster lá que... É, mas ele não defendeu, né, ele falou uma besteira. Eu vou defender ele aqui, assim, ele não é nazista. Ele não... Falou coisa... Falou, ele falou, ele assumiu um erro, ele falou uma besteira, tava bêbado, mas ele não tem... ele não é nazista. Ele só falou da liberdade que ele... é que tá. Então, esse é o problema do recorte. Eu assisto o Flow há muito tempo, eu acompanho o trabalho do cara há muito tempo, e eu vou defender ele, porque quem acompanha sabe como era o perfil dele, o que que ele... qual que era a luta dele, a ideologia dele era por liberdade de expressão. Então, ele quis colocar aquilo como liberdade de expressão. Tá errado, ele errou, ele assumiu esse erro. Ah, tá. Ele colocou muito mal, mas as pessoas pegaram o recorte, o recorte dele, e fizeram um mau e em cima. Não, não tô defendendo o que ele falou, mas assim, ele não é, não é, e todo mundo que tá ali próximo sabe que ele não é nazista. Não é, nem tem ideologia nazista. É, mas assim, essas coisas, assim, a gente não tem que flertar com o nazismo. Não, de jeito nenhum. A gente tem que flertar. Ele usou, ele usou, pra defender um ponto, ele usou de exemplo. Mas ele foi infeliz de usar de exemplo pra defender esse ponto, entendeu? Mas nem de longe o cara é nazista, racista, não é isso. Ele errou nas palavras, e o cara que tá ao vivo quase o dia inteiro no YouTube, todos os dias, e o que eu acho que ele errou também muito, foi consumir álcool, beber álcool, fumar maconha. Durante essa entrevista, eu não erro, eu não faço isso, eu gosto de beber, mas não vou beber aqui entrevistando. Eu vou ser ou ninguém, mesmo que eu estiver entrevistando um humorista aqui. Porque você vai perder a mão, você vai perder a noção. E foi o que ele fez. Então ele errou nesse, todos esses esquisitos. Mas, é, e óbvio que não tem nem que se falar esse tema. Mas ele não é. Isso eu sei que ele não é. Tá bom, tá bom. Vou defender, vou defender. Minha visão não era bem essa, mas respeito a sua opinião. Sim, sim, sim. Eu tô falando assim, a pessoa que acompanha, ele é, foi idiota, burro, ele é. Mas não é. No caso dele, de tudo que você tá falando, eu tô fazendo uma defesa de conhecimento, pouco de conhecimento de causa. Aonde paramos? Eu tava, eu te interrompi, estraguei o teu raciocínio. Mas, você tava falando da parte de, 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 de defender, né, as pessoas, né, as classes. Era isso? Era. O Bolsonaro. Ah, ah, o que ele trouxe. É, exatamente. Que, que as pessoas se sentiram autorizadas, né, a agir, a falar. Ah, ah, você veja. É, é, essas coisas que o próprio Monark lá falou, antes assim, nem vinha na cabeça falar essas coisas, porque nem, nem se estava em cogitação esse tipo de coisa. E agora, sim, as pessoas estão se sentindo que não dá nada a falar, sabe? Então, suscitou muito mais essas coisas. E a gente tem visto, assim, em vários níveis, em várias coisas diferentes. A gente vê, não que a polícia antes não fosse truculenta, mas a gente viu, por exemplo, o caso lá do rapaz, o Sergipe, que foi morto no porta-mala do carro. E, assim, os policiais haviam a impressão que eles estavam assim, ah, foda-se que estão gravando, que estão fazendo alguma coisa, né? Eles acham, assim, que eles estão ali, né, imbatíveis, que ninguém pode... Está apadrinhado, como se estivesse apadrinhado. Mais ou menos isso. Então, o que eu estava querendo dizer é que, assim... É que criou uma cultura, não é só o presidente em si. Não é só derrotar o Bolsonaro nas urnas. E, inclusive, eu acho que o bolsonarismo, que é tudo isso, vai ser mais difícil a gente derrotar, sabe? A gente vai ter que estar, assim, atentos e fortes nas ruas, nos lugares, marchando lá, defendendo os nossos direitos, né? Se colocando nas coisas pra... Sabe? Eu falo, inclusive, com meus filhos, assim, sabe? Eu tenho um deles, assim, bem adolescente. Eu falo pra ele, filho, pelo amor de Deus, você não me faça uma piada, nem de brincadeira, nada que seja racista. Não tem nem que cogitar uma coisa dessa. Tem nem que rir da piada do colega. Nem homofóbica, nem nada disso. Nem homofóbica, nem machista, nem nada disso. Porque eu sei, assim, que adolescente é bobo. Tá no meio de uma galera ali, assim, um fala uma coisa, outro fica dando risada, tal. Você não tem, sabe? Porque, assim, eu acho que o mundo já tá tão difícil, já tá tão complicado. Ainda você ser aquele que vai lá colocar mais um pouquinho o dedo na ferida, né? Então, assim, eu sei, assim, que tudo isso a gente tem que cuidar pra que não se avolume, que não aumente, né, tudo isso. E muito conflito, na verdade. Uma coisa, eu tava falando também com outras pessoas aqui sobre a polarização e o conflito. Por exemplo, a gente tá falando, minha mulher aqui, a gente, no dia de eleição, a gente vai cedinho lá justificar e vai pra casa rapidão. Porque, na minha opinião, vai dar tiro, porrada e bomba nessa eleição. Será? Eu acho que vai. Puxa pra você. Pode ficar confortável. Pode acontecer. Só puxa pra você assim, ó. Traz com você aqui, pra você ficar bem à vontade. Eu acho que vai dar justamente por essa galera do ódio. Ó, uma coisa... Desse bom sonarismo que você falou. Por exemplo, eu tenho um adesivo no carro, que é fora Bolsonaro, e eu vejo, assim, pessoas que passam xingando, de vez em quando ficam tão buzinando pra mim no trânsito. Nossa, por que? Eu não tô fazendo nada. Aí você vê que é por causa do adesivo. Então. Então, assim, e várias outras coisas que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu vou bastante em atos, em passeatas, em coisas assim. Quando você sai, você não pode sair sozinho daquilo dali pra ir pra tua casa, porque você sabe que pode uma pessoa lá ver que você tá com um adesivinho aqui, que você tá com alguma coisa ali, achar que pode vir te bater, fazer alguma coisa assim. Isso, antes do Bolsonaro, eu não me lembro. Tinha os extremistas, esses agressores de política que muito... Mas não era que nem hoje. Não era. Também acho, concordo plenamente. Agora a galera ficou... O ódio... Doidecida, né? Você vê ali, eu tava falando, ficou uma briga, um ódio. E isso não é legal. Eu não curto isso. E isso é incentivado por ele. E você vê também nas redes sociais também, né? Bastante. É isso que eu tô vendo nas redes sociais. Você vê assim... Eu vejo tanto nas redes sociais quanto nas ruas aí, no dia a dia, como eu tô falando. Que você não pode sair de uma passeata lá com uma camiseta, que seja uma camiseta militante, que você corre risco. Então, de vez em quando, a gente já nem sai ou tira no meio do caminho, tal, pra não dar bobeira também. Mas nas redes sociais, muito, né? Porque as pessoas também se acham assim... Ah, tô aqui atrás da tela do computador, tal. Então, eu posso falar o que eu quiser. Eu, assim, não imaginava tanto, sabe? Mas, assim, achava que isso era coisa pra gente famosa, assim, que isso não aconteceria comigo. Mas eu, nas minhas redes sociais, que eu sou... Minhas redes sociais são pequenas, comparado com outros políticos aí. Mas eu já tenho um monte de gente, assim, com todo tipo de comentário, sabe? Desde comentários machistas, como comentários, assim, ah, sua... Tipo, sou professora, né? Ah, você também ensina a invadir terras, sabe? Ah, essa daí vai governar um tanque de roupa suja, sabe? Esse tipo de coisa. Pessoas, assim, que nunca te viram, que não sabem nada da tua opinião, da tua vida pessoal, que não sabem nada de você e que ficam lá destilando ódio, sabe? Então, tem muito. Porque, às vezes, o que eu te falo, pega recorte. Porque ele tá ali. O que que acontece na mãe da rede social? O cara entra na bolha. Então, todo mundo que é a favor do Bolsonaro só vai receber ou coisa de ódio contra o adversário ou a favor do Bolsonaro. A mesma coisa com o Lula, o coisa... Ela vai... O algoritmo vai te empurrar isso. E aí, o que que você vê? Se você, a pessoa não é inteligente de seguir vários... O oposto pra ele entender e não cair e confundir o algoritmo... Isso até o Rivaroli falou agora há pouco aqui pra mim, que ele confunde o algoritmo pra ele ter essa noção. Eu percebi isso aí já. Eu consumo muita rede social. E é... Se você cai nessa bolha, o ódio vai aumentando. E aí, um vídeo que, sem querer, o algoritmo tenta te colocar do oposto do teu... É a oportunidade... Ela vai aparecer pra você. Você vai abrir lá e o cara vai lá te hatear na força do ódio. E é isso. Ele viu um segundo. Mas você não tá falando exatamente o que ele quer ouvir. Ontem, na entrevista lá da Folha de São Paulo, enquanto eu tava passando ao vivo, ou já tinha gente escrevendo isso embaixo, sabe? Então, assim, eles nem prestam atenção no que você tá falando. Exatamente. Mas, assim, ir lá pra criticar tem um monte, né? Sim. Mas também tem bastante gente, assim, que... Que curte, apoia. Que curte, que apoia, que incentiva, sabe? Eu acho que tem os dois lados também, sabe? Das redes sociais, assim. Tem bastante gente que fala... Ah, que legal ter uma candidatura feminista. Ah, que legal ter uma mulher, uma professora, sabe? Assim, que me encoraja, que conhece a minha luta e tal. Então, assim, também tenho recebido isso. Isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. É legal. Falando um pouco da sua pré-candidatura, eu sei que você não pode falar muito, né? Mas qual que é das tuas ideias pra governo, assim? Como é que você vislumbra? Eu não sei o que pode e não pode falar. Então, você me disse que não pode, tá? Não, a gente pode falar bastante coisa, mas eu tenho que falar que eu sou ainda só uma pré-candidata. Sim, uma pré-candidata. Eu sou uma pré-candidata. Então, já posso falar das nossas bandeiras, posso falar, por exemplo, que nós construímos um programa de governo e que eu tenho bastante orgulho de falar dele, porque ele foi um programa construído a muitas mãos. O que é um programa construído a muitas mãos? Então, assim, teve várias pessoas, assim, de movimentos sociais. Quero. De movimentos sociais, intelectuais, pessoas de várias áreas que se dividiram em grupos de trabalho e cada GT desse ficou com a incumbência de fazer um panorama do Paraná naquela área e pensar em propostas pro Paraná naquela área. Então, desenvolvimento econômico, cultura, saúde, educação, campo. O Paraná é um estado bastante diverso, né? Porque nós temos, assim, o litoral, nós temos caissaras, nós temos sem terras, nós temos agronegócio, nós temos as pessoas da cidade. Então, é muito diverso. Então, esses GTs fizeram, assim, um diagnóstico minucioso, assim, da situação do Paraná. Atual. Atual. E fizemos, assim, levantamos propostas que são possíveis. Para todos os setores. Para todos os setores. Não está mexendo num lugar só. Está pensando em tudo. Em vários setores. Mas o que eu posso, assim, adiantar, que são propostas, como a gente estava falando, para os de baixo, né? Tá, que essa é a ideologia do pessoal. Essa é a ideologia do pessoal. São as nossas bandeiras. Passa por aí, né? A gente é antirracista, a gente é anticapitalista, a gente é feminista. Então, assim, as nossas bandeiras é de acordo com isso, né? Defendendo, fazendo uma defesa da classe trabalhadora, né? Então, o nosso governo vai ser para essas pessoas. Então, inclusive, eu digo, assim, ó, que as pessoas do agronegócio lá, provavelmente, nem vão gostar de mim. Nem vão votar mesmo. Porque a minha candidatura não é para eles. Eu já falo abertamente que a nossa candidatura são para os que, na maioria das vezes na história, foram silenciados, não tiveram voz, não tiveram vez. Então, é para essas pessoas. E o nome do nosso programa se chama justamente isso, né? O Paraná da gente, né? Hum, legal. E quando você fala que o agronegócio não vai gostar por causa do movimento sem terra? Não. Não tem nada a ver? Não. Contrário. Não, não. Porque vocês protegem o movimento. Não, nós protegemos o movimento. E, inclusive, tem outros. Tem a FNL, que também é um... Você não conhece. A FNL tem Ponta Grossa, tem uma ocupação da FNL aqui no Paraná. E é um movimento similar ao MST. E é de 100 tetos também, não é só de 100 terra. Lá, essa de Ponta Grossa, inclusive, é uma ocupação urbana, né? De lotes, assim, para moradia, né? Que era um terreno da Prolar, que estava sem uso. E aí, teve essa ocupação lá. Mas, enfim, nós defendemos, sim, a reforma agrária, defendemos o MST, a FNL. Mas não é só isso. É quando a gente fala, assim... Porque o agronegócio é um monte de coisa que vem junto. Por exemplo, vamos falar do país inteiro, né? Se desmata um monte no país para colocar soja, né? Grande parte da Amazônia foi devastada nos últimos anos para plantar soja, né? Para colocar gado, né? Então, assim, o agronegócio não é só a questão com sem terra. É a questão, assim, ambiental. É a questão de agrotóxicos. É a questão que eles têm mais financiamentos. É um monte de outras coisas que vêm com isso. Não é só a questão da terra. Entendi. Já me tira uma dúvida. Eu não consigo entender muito bem o MST. O que, de fato, faz o MST? O MST? O MST? O MST é bala, né? Aí, do MST, o pouco eu sei, só para você entender. É o cara que fala, está lá, está sendo nada usado e a gente vamos plantar, vamos fazer a coisa rolar. É mais ou menos isso? É por aí. Então, assim, o MST, na verdade, ali tem pessoas que já tiveram terra na vida, mas que se endividaram lá com o banco porque foram comprar um trator e não conseguiram pagar. O banco pegou a terra. São pessoas que são camponeses, que sabem viver da terra e que não têm terra. Esses são os sem terra. Que terras que eles reivindicam? Terras que são terras devolutas, terras que não estão sendo usadas, terras que estão improdutivas, né? Terras, por exemplo, de famílias que ficaram anos sem pagar impostos e elas acabaram perdendo essa terra para o governo, vamos dizer assim. Então, são terras que podem e devem ser distribuídas entre as pessoas que não têm terra para que elas trabalhem, que elas tirem o sustento dessa terra. Inclusive, assim, por exemplo, o MST é o maior produtor de arroz orgânico no Brasil, né? No mundo, né? No mundo. No mundo. Tomate, eu vi também que o MST produz tomate orgânico, né? Estou falando de tomate orgânico. Então, assim, dá renda para aquelas pessoas, né? Tira essas pessoas da extrema miséria que elas vivem. Então, assim, e tudo que a gente fala não é nada assim de tão revolucionário. Isso está lá na Constituição, nos primeiros artigos da Constituição, que fala que todo mundo tem direito à educação, à saúde, à propriedade, né? Então, não é revolucionário você querer que as pessoas tenham propriedade. Você querer que as pessoas tenham sustento, tirem o seu sustento daquela terra, né? E o que muitos fazendeiros falam daí do MST? O que acontece é que tem vezes, né? Que para que o movimento, como que eu posso dizer, chame a atenção do governo para que ele faça, para que ele negocie, para que ele faça a reforma agrária, né? Igual, por exemplo, outros trabalhadores fazem greve, eles ocupam uma fazenda, para eles forçarem o governo, né? Uma fazenda privada, tá? A fazer a reforma agrária. É uma forma, vamos dizer assim, de negociação que eles encontram para chamar atenção, para que seja... Não necessariamente estão tomando as terras de um fazendeiro. Muitas vezes eles até saem dessa terra, muitas vezes esse fazendeiro, realmente, essa terra, ele perdeu porque ele não pagou impostos, porque, por exemplo, você, se você não consegue pagar as tuas dívidas aqui, do que você alugou, você tem que devolver o teu espaço. Sim. Né? Se você tem uma casa própria e você não paga o IPTU, as coisas, você acaba, né? Ficando com a dívida ativa. E a mesma coisa é essas fazendas. Mas só nesse caso. Se o fazendeiro tem tudo ok, está tudo certinho... Jamais vai ser... Se a terra dele é produtiva, tá? Se a terra dele é produtiva. Se ele sempre paga impostos, se não é uma terra que veio de uma posse ilegal, né? De parceiro, de coisa assim, fazenda dele nunca vai ser ameaçada. Entendi. Entendeu? Tá, e vou fechar esse entendimento aqui, a gente vai pular para o outro tópico. Imagina que está aqui, essa mesa aqui é o meu terreno, eu sou fazendeiro. E eu tenho a produtividade ali, e ali eu não sei o que vou fazer. Vou deixar só o capim por enquanto, mas eu não sei o que vou fazer, estou pensando aqui. Isso se caracteriza que aquela terra está improdutiva? Não. Não, não é isso. Não chega a ser isso. Não é isso. Não é isso. É mais do que isso, sabe? Eu estou fazendo as perguntas, parece bobo, mas é dúvida de uma galera, essas dúvidas. Eu sei, eu sei. Ó, por exemplo, lá em Quedas do Iguaçu, que tem várias, tem alguns que já foram legalizados, que já não é mais chamado de, como que é, quando, quer, Gabriel, me ajuda? Quando eles já foi, já foi feita a divisão da terra. Só que às vezes dão mal contato. Pronto? Pode continuar. Porque tem terras que já foram regularizadas, né? E tem outras que estão em tramitação para ser regularizadas. Lá em Quedas do Iguaçu, tem vários casos desses, né? Então, lá era principalmente também de uma empresa que plantava pinos e também era todo irregular e tudo mais. Então, foi essa terra, né? Dessa empresa que estava irregular, que foi dividida entre esses cem terras. Então, lá já faz alguns anos que as pessoas agora são donas de lotes, assim, lotes grandes, sabe? Não é que dá para plantar, que dá para criar vaca. Muitos deles, assim, tem bastante que produzem queijo, essas coisas, sabe? Eles mandam, na verdade, o leite deles para cooperativas que fazem toda essa... Mas eu acredito, eu não sei, posso estar enganado também. Não sai assim na mídia. O quê? Ah, não sai mesmo. Não sai assim? Não, de jeito nenhum. Não sai com esse detalhamento que você me explicou. Geralmente, o que eu acho que sai, e por isso que eu não tenho essa informação, é que o Movimento Sem Terra invade... Invadiu, invadiu, invadiu terras, não sei o quê, um banho, troca de tiro. É isso. Ah, não, eu sei que é assim. E se resume a isso. Eu vou te dizer que eu, na verdade, eu comecei, assim, a ter um contato maior e entender melhor. Em 99, teve uma... Eles ocuparam um de hoje, eu acho que é Palácio das Araucárias, no Centro Cívico, que aí, no governo, acho que do Requião, ele era um prédio que tinha ali, que estava abandonado. E os sem-terras vieram, né, do interior e tal. E eles ocuparam aquele prédio, estava só, só... Como que eu posso dizer? A casca. É, só a casca, assim, dele, né? Para que o governo... Ah, não, essa época foi do Lerner. Inclusive, teve uma morte de sem-terra deles na vinda para cá, que tem um monumento, bem na... Perto do São Luís do Purunã, ali, da Serra do São Luís do Purunã, que é um monumento em homenagem a esse sem-terra que morreu, que era na época do Lerner. Enfim, eu fui lá e comecei, né, a conversar bastante com eles. E aí, eu tive essa informação deles, na verdade, né? E foi quando eu comecei a me interessar mais pelo movimento. E é bem isso que você está falando. Na mídia não sai isso. Na mídia sai contrário, que são pistoleiros, que estão invadindo, que são os desocupados, que querem invadir a terra dos outros, né? Então... O Boulos foi no Flow, né? Que foi um... Ele conseguiu explicar isso de um jeito que... Até eles brincaram muito com isso. Ele entrou até na brincadeira, né? De... De... Do... Do... Sem teto. Sem teto, né? E aí, conseguiram ter essa... Ficou mais tranquilo. Mas ele, por exemplo, era satirizado. Ah, o cara é um vagabundo que invade. Lá, quando ele foi no Flow, ele conseguiu conversar e fazer, entender uma coisa que não passa tão mais... Tranquilo na mídia. Então, você está vendo? É essa visão que se tem bastante da esquerda, né? Que são, assim... Tipo, um invasor. Que são não sei o quê, né? Então, assim, não ouvem nem o que ele tem para falar. Que, quando ouvem, aí eles pensam... Ah, mas então é isso? Ah, então não era aquilo que eu estava pensando, né? Sim. Então... E o Boulos foi muito inteligente, porque ele fez uma entrevista muito descontraída, onde ele conseguiu não se irritar e brincar com a situação. Ele mesmo fez piada e tudo mais. Fez piada, agora não vou sair mais daqui, né? E isso quebrou essa coisa meio cisuda desses movimentos, né? Pelo menos do dele, naquele momento. Por isso que eu te perguntei. Eu imaginava que estava muito tendencioso por um lado, sabe? E é bem a coisa da bolha também, né? A hora que a gente estava falando. Porque, por exemplo, eu não me informo mais pela TV. Mas, assim, eu sigo o MST, outras... Então, para mim, chega a notícia de um jeito. Se você é de direita lá, a notícia vai chegar para você, da tua bolha lá, diferente, né? Você não vai ver que, por exemplo... Mas eu estou falando da grande mídia. Eu não estou falando da internet. É, é. Mas é... Na grande mídia, eles já encurtam a história também. Também, claro, que por interesse. Tem interesse, tudo tem interesse. Cada um tem os seus vieses, né? Porque a gente não interessa. Mas todo mundo tem... De falar que a imprensa, a mídia não tem os seus interesses... Claro que tem. Claro que tem. Claro que tem. E isso, para mim, ninguém vai me convencer. Até porque muitas concessões são governamentais. Não vai ter essa de... Ah, eu sou imparcial. Imparcial, nada. Não é nada imparcial. Então, cada... E para mim é muito claro. Cada veículo... Não sei qual é o viés da Folha, por exemplo. Mas cada veículo tem o seu viés de interesse e, às vezes... Ou não interesse, mas de opinião, né? De ideais. Então, eu acho que já basta. Não fica um negócio limpo para o público. Literal. 100% transparente. Na internet, você até tem as pessoas que não têm o vínculo, mas têm ideologia. Só têm a ideologia, mas aí você cai na bolha. Por isso que é bom estar ali, tentando fugir do algoritmo. Mas essa pergunta que eu te fiz é porque eu cresci vendo esse tipo de informação na TV. Entendeu? O Movimento Sem Terra invade a fazenda e... Trocas de tiro acontecem. Esse tipo de coisa. Com certeza. E aí criamos um preconceito. Se eu não vou lá seguir o MST no Instagram, é isso. Essa é a imagem que eu posso ter por muito tempo. Até sentar com você aqui e participar. O que mais que dentro da... Quanto tempo temos, Lulinha? 56. 56 minutos? Ah, já estamos indo para o encerramento. Nossa, não fui... Rendeu aqui o papo, né? É. Eu achei que tinha uns 40, 56. Tem 46 minutos. Sim, eu sei. Você já está somando tudo que... Dá uma hora, mais ou menos. O meu bate-papo dá uma hora. E assim, a última pergunta para a gente, indo para a reta final. A gente falou de MST, mas assim, eu estou com medo de a entrevista parecer que é muito só para esse lado, né? Dentro de tudo, qual seria o primordial para vocês? Para você. Bom. Primordial. A primeira ação. É isso que eu preciso resolver já. Eu acho que é a questão do emprego, né? Porque eu, como professora, poderia falar educação e que a educação, inclusive, está de mal a pior no Estado, né? Mas, assim, o emprego é muito importante porque, assim, numa sociedade que as pessoas estão subempregadas, estão desempregadas, né? Afeta todas as outras coisas. Por exemplo, eu construo um cursinho de formação popular que é para tentar colocar jovens de baixa renda da periferia na universidade. E, durante a pandemia, de 80 matrículas que a gente tinha, nós ficamos com 6 no final. Porque a maioria tinha que trabalhar para comer, sabe? Ah, isso é muito triste. Então, assim, se as pessoas não têm emprego, os outros direitos dela, né? Se não tem comida na mesa, os outros direitos acabam... Sumindo. Então, assim, eu acho que é ter emprego, renda para as pessoas, para a gente poder, daí, dando dignidade para as pessoas, né? A gente vê todo o resto que é importantíssimo, né? Educação, saúde, cultura, né? Cultura é importantíssimo. Mesmo a gente falando aqui que não assiste, que não sei o quê, mas, assim, quantas pessoas na pandemia agora também ficaram desempregadas porque eram trabalhadores da cultura, né? Então, assim, e a gente consome cultura de várias outras formas. Você ouve música, você vai ver um filme, então, a gente consome cultura, né? E, assim, o que eu acho que tem que ser a nossa marca, como pessoal, é que é um governo, né? Para os de baixo. Então, a nossa candidatura, ela, justamente, ela quer se diferenciar das outras porque a nossa candidatura defende, né? As mulheres, defende a negritude, a juventude, os LGBTQIA+, que outras candidaturas não falam, a nível nacional, assim, o pessoal fala da descriminalização da maconha, da descriminalização do aborto. Então, essas são bandeiras históricas do pessoal e que a gente carrega aqui também, a gente luta para isso. E também, aí dava um outro episódio aqui, se a gente for falar de aborto, de descriminalização da maconha, né? Porque, assim, quando você fala... Mas, para lá perto, quando você já não for mais pré, for candidat, a gente, você volta aqui para a gente falar isso. Mas, nada disso é estadual, né? Por exemplo, desmilitarização da polícia militar. Isso é nacional. A descriminalização do aborto, da maconha também, né? Então, assim, mas são coisas polêmicas, mas que quando você ouve o porquê daquilo, aí você entende que o que a grande mídia passa não favorece nada esses temas, né? Então, assim, são temas que merecem muito mais, assim, que as pessoas conheçam. E, inclusive, assim, eu falo para os meus filhos, digo para eles, assim, olha, ele está ali de testemunha. Eu nunca fumei maconha na vida, mas eu sou totalmente a favor de descriminalizar a maconha, né? Eu também. Eu também, eu também não fumo maconha. Porque, né, gera impostos, porque quem não fuma não vai sendo... Eu não fumo e nem, eu não suporto o cheiro. E eu sou a favor da descriminalização. E veja, se ela fosse, virasse lei, né? Você pode consumir maconha. Eu que não fumo, eu não ia começar a consumir só porque agora é legal. É. Né? Aquilo narguilha, o narguilha é legalizado. Eu acho aquilo horrível, só um cheiro. Putz, a gente estava num bar, uma galera chegou, a gente foi embora, não aguentei. E aquilo é legalizado. Pois é. E outras drogas são legalizadas, né? O álcool. Ou eu tomo um remédio que é legalizado, que eu compro na farmácia, né? A descriminalização do aborto também, a gente vê que as mulheres que mais morrem são negras e pobres, né? Então, assim, as mulheres têm o direito de decidir sobre os corpos delas. Então, assim, tem muita coisa que são nossas bandeiras e que só o pessoal que vai falar disso, sabe? Então, por isso que a gente fez questão de ter candidatura própria no primeiro turno, né? Para ir debatendo tudo isso com a sociedade. Perfeito. Deixa eu perguntas. Fala alto para... Eu dou muita gratidão, muita gratidão pela tua presença. Eu só quero ressaltar que ela é a única candidata de esquerda do Paraná. A candidata ao governo do Paraná. Ela é a única candidata de esquerda. A gente aqui, ó, não é, de esquerda. É um piado. Mas tem mais esquerda. E a Ângela é a única candidata ao governo do Paraná de esquerda. Legal. Isso aí. Vamos lá. Contemplada. Contemplada. Então tá bom. Obrigadão, Ângela. Adorei nosso papo. Foi muito instrutivo. Gostei muito. Nem falamos de história. Eu queria falar de história. Nossa, a gente falou... Volta aqui quando começar a campanha. As campanhas. Volta aqui para bater um papo. Tá bom. Tá? Eu vou até fazer um convite duplo. Sabe o conhecimento do Beto Madaloso, né? Conheço. Ele é bem de esquerda. É? Você sabia? Não sabia que ele era tão de esquerda assim. Ele é bem... Falou de estudar. Na entrevista que ele fez comigo aqui, ele falou tudo isso que você tá falando. Ai, que legal. Vou lá no restaurante dele, então. Vai, vai no Madá. Vamos ver se ele topa. Vamos dividir essas coxas de frango aí. É um apoleto. É um apoleto. Aí, vou ver se ele topa. Vim aqui, bater um papo. Dois, três juntos. Vai ser bem legal. Dá os adesivinhos. Fica no programa. Ah, vai ter presente. Peraí, não acabou. Tá gravando ainda. Pode sentar. Sério? Você já tá fugindo, mulher. Fica aí. Eu não sabia. Tem um que é especial para o Monark. E outro é o Monark, eu odeio o Bolsonaro. Você sabe, né? Cadê meus adesivinhos? Olha aqui. Deixa eu ver. Tem um que é para o Monark? Sério? Deixa eu ver. O Monark é esse aqui, ó. Deixa eu ver agora. Para nós é Fluc Nássio. Assiste o Fritada, que ele sabe o Fritada, o programa Fritada, do Diogo Portugal. Sabe que eles fritam? Ele é um programa que tem no YouTube, eles fritam personalidades. Então vai um monte de humorista e eles só detonam. Você vai essa semana com o Monark, que assiste. Vale a pena. Vai estar muito bom. Ó, daí tem fora Ratinho. Daí. Fora... Não, Bolsonaro nunca mais. Esse a gente tem que mandar para a lata do lixo da história. Deixa eu ver isso. Professora Ângela não vai ser fritada. Essa daqui vai ser... Vai subir nas pesquisas e pode ser cheio e tel... Me dá um mais arrumadinho, está rasgado. Ai, que exigente. Isso, ó, claro que tá. Vou deixar aqui. Ó, o que mais? Não, acho que já tem o todos aqui. Tem todos. Já tem o todos da coleção. Isso, já tem a nossa coleção. Vou botar aqui. Vou deixar aqui. Adoro. Deixa eu mostrar para a câmera um a um. Esse com o Bolsonaro... Não, esse é o Ratinho. Esse é o Fora Ratinho. Ratinho, vem em casa defender, bicho. Me respondeu no Instagram, está perdendo a oportunidade. Aqui, ó. Fuck Nasi. É isso aí. Isso aí merece mesmo. Eu vou terminar bem, né? Bolsonaro, nunca mais. Isso. Vamos ver o meu lima. Que faz antes. E o seu, que é aqui, da Eu Sou a Professora. Aqui, ó. Deu para ver, Lolinha? Coloca no seu lado. Isso. É isso aí. Valeu. Muito brigadão. Valeu. Obrigadão. Foi muito legal o nosso papo. Espero que você tenha gostado. E volta aqui. Gostei, com certeza. Vou mandar meus amigos agora te procurar. Isso. Manda me procurar. E pode ser... Ela levanta. Ela nem espera terminar. Meu Deus, é que a gente se levantou. Vamos, volta aí. Senta aí. Senta aí. Perdão. É inexperiência com o podcast. Você tá com fome, né? Pô, eu tô morrendo de fome. Eu tô com fome. Você não ofereceu nenhum café. Não, eu ia te ter ouvido várias vezes pra você estar com fome. Eu falei, mas ela tava no raciocínio. Mas a água serviu também. Vamos no mar de água. Pediu um fiado. Terminou, Lolinha? Não. Tamo rolando ainda? Siga isso aí, Lolinha. Eu tô morrendo de fome. Tchau. Tchau. Se inscreve no canal. Curta o vídeo. E comenta aqui. Segue a professora Angela nas redes sociais. Tá tudo aqui na descrição. Então tá bom. Agora sim. Vamos comer.